Oi, olá, olá! Eu sou a Sany Machado e já quero agradecer por você estar aqui. Este é o último vídeo da série de como eu exterminei a compulsão alimentar em apenas um dia. Sem restrição alimentar, sem passar fome, sem passar vontade e sem fazer exercícios físicos. Gente, este método é aplicável para todas as pessoas que têm propensão a comer em excesso. Tanto para quem tem compulsão alimentar, como para quem come emocionalmente ou para quem tem hiperfagia. E eu sei porque eu tinha as três. Quando não era uma, era a outra que me controlava. E eu achava que eu tinha metabolismo lento, propensão para engordar, tendência para engordar, né? Ou porque eu gostava de comer. Gente, eu continuo tendo metabolismo lento, tendência para engordar, eu continuo gostando muito de comer, só que agora eu estou emagrecendo, certo? Então, a questão não é o metabolismo lento, nem a tendência, nem porque eu gosto de comer. A questão é porque eu estava comendo em excesso, porque eu tinha compulsão alimentar. E não sabia, né? E o método, quando seguido passo a passo, ele tem o poder de exterminar a compulsão alimentar, os impulsos alimentares. E eu afirmo, exterminar, porque não tem controle. O bicho de sete cabeças não é um animalzinho afável, de estimação, como nossos gatinhos, nossos cachorrinhos. Ele não é. Não, gente? Enquanto ele for alimentado, ele está no controle. E se você ainda não viu o primeiro e o segundo vídeo desta série, corre lá e assista. Assista. Tem informações valiosas lá. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados aí no topo. No primeiro vídeo, eu falei dos erros clássicos que eu fazia diariamente por não ter consciência que eu tinha compulsão alimentar. Também falei que a maioria das pessoas que tem compulsão alimentar não sabem que tem. E cometem esses erros todo santo dia. Também falei do principal esconderijo do bicho de sete cabeças, a toca dele. Vocês se lembram a causa e o efeito arrastado dia após dia? Se lembram? Era o quarto erro, o quarto equívoco. O bicho é ligeiro. E quando ele percebe que pode ser descoberto, ele se camufla nos equívocos. No segundo vídeo, eu contei o meu método e a técnica mental. E por que o método precisa da técnica mental, da estratégia psicológica. E essa técnica eu usei uma forma lúdica, eu usei uma brincadeira. Quem assistiu o segundo vídeo sabe qual é essa técnica, né? E gente, a técnica mental também é usada para quem faz cirurgia física. Quando se faz a cirurgia física, a redução de estômago, porque a nossa é a psicológica, né? Então, na redução de estômago, os psicólogos, os terapeutas, são acionados também para ajudar o paciente. E a técnica mental que eu uso no meu método é uma forma moderna de você lidar com a neurolinguística. É chique! Só que eu proponho essa assistência psicológica de forma lúdica, como uma brincadeira. Mas eu afirmo que é uma brincadeira séria. Séria no sentido que ela não pode ser deixada de lado. Tem que seguir o método, ao mesmo tempo a técnica. Método, prática. E técnica, teoria. Teoria, prática, teoria, prática, teoria. E as duas trabalham juntas. E, gente, para quem achou um absurdo o meu método e a minha técnica, tudo é escolha. A gente pode escolher continuar com problemas de saúde por causa do sobrepeso, que era o que acontecia comigo, e continuar com a compulsão alimentar, sem fazer técnica nenhuma, nem método nenhum. Ou você pode também escolher fazer a cirurgia física e pagar aqueles quase 30 mil reais. Aí, para quem estiver achando engraçado ou muito simples, eu lhe digo, eu já perdi muitos quilos, que eu vou falar nas perguntas e nas respostas, quantos quilos eu perdi. E continuo, estou eliminando o peso diariamente que eu percebo no espelho. Então, se você está rindo, está achando engraçado, acha que não é possível que dê certo. Então, gente, vocês vão continuar me acompanhando no YouTube, no Instagram e vão vendo a minha evolução. E só o que eu usei foi o método e a técnica mental. Então, a escolha é de cada um. Não se esqueçam que a cirurgia física custa muito caro. Eu prefiro guardar esse dinheiro para depois que tiver um excesso de pele, porque sempre quando a gente emagrece bem, fica um excesso na barriga, no braço, nos seios. Então, eu prefiro gastar esse dinheiro na minha cirurgia de reparo. Então, gente, é uma questão de escolhas. Mas, eu quero agradecer só pelo fato de você ter assistido o comentário. Gente, muita gente assistiu. Teve muitos comentários. Eu fiquei muito feliz. Tem, sim, muita gente interessada. Tem gente que já não aguenta mais tantas promessas. E aí, eu chego com um método simples, lúdico e que dá tão certo. Gente, é uma brincadeira séria que dá certo. Dá muito certo. Eu sou a prova disso. Porque, gente, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Eu tenho uma irmã que é traumatizada por causa da minha compulsão alimentar. Porque eu sempre comia tudo e não deixava nada para ela. Tadinha. Bom, vamos continuar. Deixa esse assunto. Porque quem é parecida comigo, como eu era, sabe do que eu estou falando. E agora, eu vou responder algumas das principais perguntas e dúvidas que me fizeram lá nos comentários, tá? Já deixei separado aqui, escrito. Porque, senão, eu não ia me lembrar, né? A primeira pergunta que não quero calar. Sani, quantos quilos você eliminou com o método? Gente, eu eliminei 10 quilos até agora. E eu ainda estou em processo. Eu pretendo emagrecer mais. Aliás, gente, eu pretendo ficar bem magrinha. Só para saber como é. Porque nunca na vida eu fiquei magra. Sempre, o máximo que eu, o mínimo, quer dizer, que eu fiquei, foi cheinha. Quando eu fazia uma dieta radical e depois engordava tudo de novo. Então, eu ficava cheinha. Nunca fiquei magra. E agora que eu estou com controle, estou com tudo na minha mão, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu quero ficar magra. Para saber como é ser magra saudável. Porque eu era tão louca nesse sentido, que eu achava que a pessoa magra não tinha saúde. Olha que loucura, gente. Imagina. Essa era uma outra forma de auto-sabotagem psicológica. Então, eu pensava, a pessoa magra não tem saúde. Então, eu não posso ser magra. Vocês estão vendo como tudo também pode ser uma questão psicológica? Por isso que no método tem a técnica. E é tão simples, gente. Tão simples. Então, até agora foram 10 quilos. Eu pretendo ficar bem magra, tipo o Bruna Marquezine. Mas, eu não pretendo continuar magra, assim, para o resto da vida. Eu só quero chegar lá para ver como é. Depois eu quero chegar, assim, num ponto que eu me sinta bem, nem muito magra. Aí, eu vou fazer a minha escolha. Porque eu tenho toda a condição para isso. Mas, com certeza, vai ser menos do que eu ainda estou. Segunda pergunta. Quanto tempo você está nesse processo do método? Gente, dia 2 de março, completou 5 meses. Comendo saudável de tudo. Sem restrição alimentar. Sem passar fome. Sem passar vontade. E ainda não comecei a fazer exercícios físicos. Terceira pergunta. O que você está comendo? Gente, fizeram uma pergunta parecida para uma moça que tinha feito a cirurgia física. E aí, ela respondeu assim. Eu prefiro falar o que eu não estou comendo porque não pode comer. Gente, por favor, se você fez cirurgia, você não coma sabonete. Por favor, não se deve comer sabonete. Gente, eu vou rir de rir quando eu vi ela falando isso. É uma resposta subjetiva. Significa que eu como de tudo. Eu como o que eu quero. Agora, eu priorizo alimentos saudáveis, mas eu como também guloseimas. Seguindo o método, eu como o que eu quiser. Quarta pergunta. A pessoa perguntou. Se eu curar a compulsão alimentar, eu vou emagrecer? Com certeza. A compulsão alimentar me fazia comer 60% além da minha satisfação. Do meu ponto de satisfação. Só que, gente, tem um detalhe aí, sabe? É que quem está com a compulsão ou quem come por impulsos, não conhece o ponto de satisfação. Pensa que conhece. Mais um equívoco. Pensa que conhece, mas não conhece. Só consegue parar de comer quando o estômago já está muito distendido. Quando já comeu, repetiu várias vezes. Quinta pergunta. O método é para todas as pessoas? Sim, gente. Como eu falei no começo, é para todas as pessoas que comem em excesso. É um método, não é uma dieta. Então, você continua comendo o que você sempre comeu, o que você gosta de comer. Só que você segue o método e a técnica mental. Então, sim, é para todas as pessoas. Sexta pergunta. Estou 60 quilos acima do peso. O método serve para mim? Sim. Também, gente. Com certeza. É a mesma coisa da cirurgia física. Só que é uma cirurgia psicológica. Você tem que levar a sério a brincadeira. E você vai ver os efeitos deste método. Vai tirar totalmente aqueles efeitos daquelas causas que eu contei no segundo vídeo. E vai mudar atualizando os seus desejos. E você vai eliminar peso, eliminar peso e eliminar peso. Primeiro, você tem que curar a compulsão alimentar. Aí, depois, você está no controle. É o que está acontecendo comigo. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. Ah! E sem gastar, né, gente? Sem gastar os 25 mil reais. Sem gastar. Você faz o método. Economiza os 25 mil reais. Para a cirurgia reparadora, como eu já comentei. Pergunta número 7. As pessoas vão me julgar e achar que eu estou maluca se eu fizer este método? Sim. Se elas souberem. É por isso que eu falei. Não conte. Eu não contei para ninguém. Eu estou contando só para vocês. Eu estou contando aqui no YouTube e no Instagram. Mas eu não contei para ninguém, gente. Ninguém sabe. Quando as pessoas me perguntam assim. Nossa! Você emagreceu. Aí, eu respondo o seguinte. Estou fazendo regime. Basta, gente. Basta. Aí, se a pessoa perguntar. Nossa! Mas o que você está fazendo? Ah! Eu diminuí os alimentos. Não vai contar que você está seguindo um método. Um método lúdico. Com técnica mental. Não conte, gente. As pessoas vão te julgar. Mesmo que seja achando que está fazendo uma coisa boa para você. Elas vão se preocupar. Elas gostam de você. Elas vão se preocupar. Aí, elas vão dar a opinião delas. E a opinião delas vai continuar te deixando gorda. E com compulsão alimentar. Então, não conte para ninguém, gente. Ninguém precisa saber. Ou então, a pessoa pode ser irônica também. Tipo aquele sorrisinho como eu falei. Ah, você está fazendo isso? É só você mesmo para fazer isso? Gente, só de ouvir isso. Já é um banho de água fria. É capaz até de a gente desistir por causa do que a outra pessoa falou. E aí, gente. Olha. Eu estou emagrecendo. Eu estou muito feliz com essa dieta. Eu que sempre fui gulosa. Eu agora estou encontrando a satisfação e a felicidade na alimentação. E você também vai encontrar através desse método e tecnicamente é o tão simples. Mas não conte para ninguém, tá? Deixa eu ver. O que mais? Agora, gente. Eu vou falar para vocês. Eu vou aproveitar essa questão de não contar para ninguém. E vou oferecer para vocês o meu curso mentoria. Para quem tiver, assim, querendo resultados e acompanhamento. Então, eu vou contar para vocês como funciona. Porque vocês podem muito bem fazer do jeito que eu ensinei. Dá para você fazer sozinha. Mas, se você quiser mentoria, acompanhamento. Aí, eu preparei esse curso mentoria. Vou explicar para vocês como funciona. Gente, é um curso em forma de mentoria. Vai ter todos os vídeos do meu processo. Que eu já vou falar com mais detalhes. Vai ter uma comunidade privada no Facebook para a gente trocar experiências. Todo mundo pode postar, perguntar, comentar. Então, ninguém vai estar sozinha nesta. Porque, juntas, a gente é mais forte. Então, essa comunidade do Facebook é muito legal, gente. É onde todo mundo pode se interagir com fotos, com comentários, com vídeos, com experiências. Enfim, tudo o que a gente quiser postar, a gente pode postar lá na comunidade do Facebook. Contanto que seja sobre o método e todo o processo. Podemos postar tudo o que for relativo às nossas experiências, os resultados com o nosso processo. Então, gente, não é para contar para ninguém, mas lá na comunidade, ninguém vai estar sozinha, né? Vai todo mundo interagir. Então, esse curso mentoria, ele é formado por todos os vídeos do meu processo, pela comunidade e também pelo suporte. Suporte diretamente comigo pelo WhatsApp. Agora, eu vou dar mais detalhes sobre esse curso. Começando pelos vídeos do meu processo. 30 vídeos com introdução explicativa e dia após dia do meu processo, desde o primeiro dia, quando eu exterminei o bicho, que eu contei para vocês no segundo vídeo. E eu conto com detalhes nesse primeiro dia, tudo o que eu senti. Então, do primeiro dia até completar 30 dias, quando eu senti que o método estava consolidado. Já fazia parte de mim e do meu dia a dia. Foi quando eu atualizei meus desejos e não precisei mais usar o método. As coisas começaram a seguir naturalmente. Comigo, aconteceu em 30 dias. E eu acredito que para todas as pessoas é esse período de tempo. Se for menos ou se for um pouquinho mais, aí vocês vão contar lá na comunidade do Facebook. Nos vídeos tem tudo o que eu comi nesses 30 dias. Café da manhã, almoço, lanche, sobremesas. E, gente, são vídeos simples do dia a dia. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu comendo em casa, eu comendo no trabalho. Não são vídeos produzidos, porque a intenção nesses vídeos não é fazer grandes produções de vídeos e sim curar a compulsão alimentar. E foi através deste meu processo que quem adquirir o curso vai ter acesso que eu me curei, gente. Então, vocês vão ver passo a passo ali como foi a minha cura. Então, tem o vídeo da introdução explicativa e todos esses vídeos do meu processo. O passo a passo de como eu apliquei o método diariamente. Então, quem adquirir o curso vai ter todo o acesso ao meu processo. Aí, depois, gente, vai ter a comunidade no Facebook, que essa é muito legal. Essa interação, todo mundo ali se interagindo, colocando fotos, vídeos. Pode perguntar. Nossa, gente, essa parte também é muito legal. É uma comunidade privada. Você vai ser convidada a participar da comunidade. E aí, você entra, aí já começa a acompanhar. Então, para todo mundo que estiver em busca de saúde e bem-estar, vai ter essa comunidade para interagir paralelo ao método. A comunidade vai ser de todos que adquiri, por isso que eu digo, ninguém vai estar sozinha nesta. E sobre o suporte? O suporte é o meu WhatsApp, que vai estar disponível para dúvidas, para qualquer questão que você queira me perguntar. Se precisar de uma assistência mais direta. Mas eu digo para vocês, gente, só o acesso ao meu processo, aos vídeos do meu processo, é muito simples. Não tem como errar. Não tem como você ter dúvidas. E ainda mais com a comunidade, é tudo muito simples. Se não fosse simples, eu não teria conseguido, eu não estaria conseguindo todo esse tempo. Que uma dieta para mim nunca levou mais de 10 dias e depois eu engordei tudo de novo. É a primeira vez na vida que eu estou conseguindo ser feliz numa alimentação saudável, emagrecendo e realizando o meu sonho de ser saudável e magra ao mesmo tempo. Agora, vamos falar de valor. Gente, quanto vocês pagariam para ter os mesmos resultados de uma cirurgia de redução de estômago física, com todas as conquistas e vitórias, só que sem precisar fazer o corte do estômago e sem precisar pagar os R$25.000,00? Quanto você pagaria? Será que 10%? 10% do valor de R$25.000,00? E 90% guardar para a cirurgia reparadora? Seria um bom negócio, não seria? Vamos ver, 10% de R$25.000,00 seria R$2.500,00 e guarda R$22.500,00 para a cirurgia reparadora? E sem correr o risco de depois que o estômago cicatrizar, voltar a comer e engordar de novo, porque não curou a compulsão? Então, R$2.500,00 seria um valor digno, né, gente? Só que não, claro que não. Aqui no canal não vai ser este valor. Este valor de R$2.500,00 vai ser o preço quando esse curso for para tráfego pago, hotmart, mas aqui no canal não. Então, aqui eu estou apresentando essa mentoria em primeira mão, aqui no meu canal e no Instagram, para as minhas seguidoras. Então, aqui é tudo especial. Que tal, gente? 10 parcelas de R$39,00. Só que eu ainda vou dar um bônus especial para quem estiver muito comprometida e quiser o mais rápido possível ter acesso a esse método. Então, para quem adquirir o meu método até o dia 6 de março, o valor vai ser 10 parcelas de R$29,00. Gente, esse valor está maravilhoso para ter todo esse acesso. Esse valor é incrível. Você vai ter acesso a todo o meu processo, mais a comunidade, mais o suporte. Não tem como, gente, vocês não conseguirem. Não tem como. É tudo muito simples. Vocês vão estar assistidas pela comunidade, pelo suporte e os vídeos incríveis que eu preparei. Então, 10 parcelas de R$29,00 até o dia 6 de março. Aí, gente, dia 7, 8, 9, 10, ainda vai poder fazer a aquisição do curso, mas aí vão ser as 10 parcelas de R$39,00. E quando chegar no dia 11, aí encerra, acaba, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra. Eu vou tirar os vídeos do canal. Eu já tenho os meus valores do YouTube, do Instagram há muitos e muitos anos. Eu tenho mais de 300 mil seguidores. Eu já tenho a minha estabilidade financeira. Então, o que vai acontecer? No dia 11 sai tudo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Então, quem quiser ter os mesmos resultados da cirurgia física, só que sem gastar os R$25 mil e sem cortar o estômago e tiver todo esse acesso e o suporte e a interação no Facebook, aproveite, porque só vai até dia 10. E vamos entrar nessa brincadeira séria de cura de compulsões, impulsos alimentares e gula. Gente, só de pensar que eu continuo comendo com prazer, sem ser gulosa, gente, é uma vitória que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu quero muito ver e acompanhar as pessoas que estão na mesma situação que eu estava e sentir essa felicidade que eu estou sentindo. Gente, é demais. É incrível. É muito legal. Eu quero muito acompanhar as minhas seguidoras nessa conquista, que é uma conquista de vida. E aí, pra você adquirir o número do WhatsApp, é este que eu estou deixando aqui do lado. Também vai estar o link na descrição do vídeo e nos comentários. Você entra em contato comigo, no meu WhatsApp, eu te envio um link de pagamento, aí você cadastra o seu cartão lá, faz o pagamento, me manda um comprovante, o nome completo seu e o nome completo do titular do cartão. Porque pode ser que o cartão seja seu ou pode ser que seja de outra pessoa, né? Então, eu preciso do nome. Você manda pra mim. Meu nome é tal. Titular do cartão que eu usei. É tal. Aí, manda o nome completo, tá? Então, quando você receber o link de pagamento, você vai cadastrar o cartão com o nome do titular, número do cartão. Igual quando você faz uma compra no Mercado Livre, né? O código de segurança. Aí você vai preencher tudo certinho lá. É pela Tom. O aplicativo que eu estou usando é pela Tom, porque foi indicado pra mim, por vários parceiros lá do Brás que usam esse aplicativo. E aí, verificado o pagamento, eu já começo a enviar para você a introdução do método, mas os vídeos via WhatsApp, por enquanto. Porque, como eu falei, o curso ainda não está numa plataforma. Ainda não coloquei o curso na Hotmart. E nem fiz tráfego pago. Por enquanto, agora é tudo orgânico, só entre eu e você. Aí você já vai receber o convite para entrar na comunidade privada do Facebook. Então, gente, lembrando, a partir de hoje mesmo, até o dia 6, dia 3, 4, 5 e 6, 10 de R$29,00. Dia 7, 8, 9 e 10, 10 parcelas de R$39,00. Dia 11, dia 11, encerra. E eu vou amar te acompanhar nesta jornada. A jornada da saúde, da vitalidade, da beleza, do bem-estar, do alto astral. Eu vou amar te acompanhar lá. A oportunidade está aí. Agarra essa oportunidade e vamos seguir juntas. E chegamos ao fim. Até o dia 10, ainda postarei alguns vídeos neste assunto. E chegou a hora da despedida. Beijos! Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!